Fala, eu sou o João do Responde Aí! Vamos resolver um exercício sobre esboço de campos vetoriais? Dá uma olhada aqui no enunciado. Desenhe o campo radial, ele dá o campo aqui, menos y sobre raiz de x² mais y², i, mais x sobre a mesma raiz j, beleza? Juntamente com suas componentes vertical e horizontal, em um conjunto representativo de pontos da circunferência x² mais y² é igual a 4. Então, dentro do campo, além do campo, a gente vai ter que desenhar as componentes verticais e horizontais e a gente vai ter que escolher uma quantidade significativa, representativa de pontos dentro dessa circunferência, tá? Então, o nosso primeiro passo, vamos aqui. Passo 1 é justamente escolher esses nossos pontos. Os primeiros pontos, eles têm que estar compostos dentro da curva x² mais y² é igual a 4. Os primeiros pontos que a gente pode pensar em escolher são os que estão no eixo, certo? Nos eixos x e y, ou seja, quando x é igual a 0 e quando y é igual a 0. Olha só como é que são eles. Quando y é igual a 0, x² é igual a 4, então x é igual a mais ou menos 2. A mesma coisa para o y, quando x é 0 e y é igual a mais ou menos 2, tá? 4 pontos. Vamos escolher mais 4? Vamos pegar os no meio do caminho entre esses pontos? Olha só. Quando a gente diz que x é igual a y, fica x² mais x², então x² é igual a 2, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Completando esses mais ou menos raiz de 2, y também pode ser mais ou menos raiz de 2, beleza? Então todos esses pontos, se a gente jogar raiz de 2 aqui e raiz de 2 aqui, a gente vai ver que a soma de fato é igual a 4. Então todos eles pertencem à nossa curva. Agora que a gente escolheu os pontos, vamos olhar para o nosso segundo passo que o enunciado pede. O enunciado pede para a gente desenhar as componentes verticais e horizontais, beleza? As componentes verticais e horizontais são justamente esse cara aqui multiplicando o i, que é a nossa componente horizontal, por quê? x está na direção horizontal. E esse cara aqui todo multiplicando o j, que é a nossa direção vertical, tá? Então f1 e f2, direção horizontal e direção vertical, é igual a quem? Percebe o seguinte, raiz de x² mais y². x² mais y², pela equação lá da nossa curva, isso aqui é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Então esse denominador aqui também é igual a 2. No final das contas, percebe? A gente fica só com 1, menos y sobre 2, e aqui x sobre 2. Fica bem mais fácil, né? O nosso campo, os nossos bolsos e os nossos contos vão ficar bem mais tranquilas. O nosso campo então, por final, de x e y, ele leva nesse vetor aqui, menos y sobre 2 e x sobre 2. Vamos agora então, pegando esses pontos nos eixos, vamos ver quais vetores que eles levam, tá? Então o nosso campo f aqui, vai ser menos y sobre 2 e x sobre 2. Então olha só, o y está em verdinho aqui, o y está em verdinho aqui. O x está em rosa aqui, o x vai estar em rosa aqui, tá? Então vamos começar pelo y que está aqui primeiro. Quando y é igual a 0, menos 0 sobre 2 é 0, e aqui é 0. Menos 2 sobre 2, isso aqui é menos 1. E menos 2, menos, menos 2 sobre 2, isso aqui é mais 1. Tranquilo? Vamos para o x agora. Quando x é igual a 0, esse cara aqui é 0, então 0 e 0. Quando x é igual a 2, 2 sobre 2 é 1. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Tranquilo? Fizemos todos os pontos dos eixos, vamos agora para aqueles pontos no meio do caminho que a gente pensou, tá? Então pensando aqui de novo no campo, olha só. Menos y sobre 2 e x sobre 2. Vamos começar por y de novo, em verde aqui. Raiz de 2 sobre 2, menos, colocando aqui o menos do sinal, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui de novo, então menos, menos raiz de 2, fica mais raiz de 2 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, mais raiz de 2 sobre 2. E aqui fica menos raiz de 2 sobre 2. Vamos para o x agora? Vai ser bem parecido. Sempre que é raiz de 2, isso aqui fica raiz de 2 sobre 2. Então raiz de 2 sobre 2. E quando é menos raiz de 2, isso aqui fica menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Viu que os pontos levaram cada um em uma direção diferente, né? Bom, então no final das contas, a gente tem esses 8 vetores e a gente já tem as direções horizontais e verticais. Vamos ver, olha só. Nosso passo 3, vamos juntar todas essas informações. A nossa curva é x² mais y² igual a 4. Então essa circunferência aqui. O que a gente fez primeiro? A gente escolheu os pontos, né? Então os nossos pontos são esses aqui. 4 pontos nos eixos e 4 pontos ali no meio do caminho, tá? Depois que a gente escolheu os pontos, em cada um desses pontos, a gente traçou as direções horizontais e verticais. Horizontais as que estavam multiplicando x e verticais as que estavam multiplicando y, tá? Ali naquela partezinha do vetor. E quando a gente juntar tudo isso, a gente vai ter o nosso campo aqui sobre a nossa curva. Então, percebe? Aqui só tem um cara na direção esquerda, então ele fica dessa forma. Aqui tem um na esquerda e um pra baixo, então ele fica meio inclinado aqui pra baixo. E assim por diante, a gente vai traçando todos os campos, todos os vetorezinhos do campo, e ele tem essa cara aqui. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.